Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver na sequência. Hoje eu vim mostrar as plantinhas que eu ganhei, como estão. Um feliz ano novo a vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe esse ano que está entrando. Espero que vocês tenham passado a entrada de ano bem. E que esse ano seja melhor do que o ano passado. Que Deus abençoe você e sua família. Meus amores, aqui é Solange Kelly, do canal Suculindas da Sola. Bom, para não dizer que eu não perdi nenhuma plantinha, eu perdi duas plantinhas que melaram. Então, tá? Aqui a minha Letícia está bem, graças a Deus. Aqui eu fiz a poda da rosa para o deserto. Tá? Porque estavam caindo todas as folhas. Aqui é meu pintinho, junto com o cacto pequenininho. Aqui são o cacto cianinha. E os outros eu não sei o nome. Eu ganhei. Aqui é a Jade. Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu amo a Jade também. Amo todas elas. Essa aqui tá bem, também. Também está bem. Essa está ótima. Também tá bem, também tá ótima. Vou passando assim, para vocês verem, tá? Olha que bonitinho, ó. Olha essa, nem sentiu. Tem uma aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela e o filhotinho. Dela. Dela. Essa aqui. Essa aqui é uma mudinha do rabo de macaco. Que eu tirei. Essa também ganhei da minha amiga. Essa aqui não foi pra frente. Não foi. Infelizmente. Essa está muito bem. Essa está ótima, graças a Deus. Essa nem sentiu. Não sentiu também. Essa aqui também não sentiu. Essa aqui também não sentiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Esse aqui foi um tronquinho que ela me deu. Que é da orelha de elefante. Também tá bem. Essa aqui também tá bem. Essa aqui eu coloquei uma folhinha aqui. Mais as pendentes que ela me deu. Estão ótimas, graças a Deus. Né? Só pra estar mostrando a vocês. Atualizando. Sobre as plantinhas que eu ganhei da minha amiga. Bom. É. Vou atualizar vocês também da minha gaiola. Olha. Cresceu bem. Se desenvolveu bem, graças a Deus. E eu tô muito feliz. Por elas estarem assim. Né? Como vocês estão vendo. Olha aqui. A minha espada de São João. João. Tá ótima também. Então, só passando aqui pra atualizar vocês. Um feliz ano novo a todos. Os inscritos. Eu não os inscritos. Porque passa muita gente aqui no canal. Mas... Não se inscreve. Mas tudo bem também. Né? É... 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 Outra coisa. Tô melhorando. É... Eu fui ao médico e estou bem melhor. Graças a Deus. E... Fiquem todos com Deus. Aqui tá um sol danado. Graças a Deus. Depois de muita chuva. E depois de muita chuva. O sol tá bem quente. Né? Por isso que eu não coloquei elas no sol. Porque tá muito quente. Vou esperar a tardinha. Que o sol fica mais fraco. E vou colocar pra tomar um sol. E por enquanto ainda não deu. Né? Agora vou mostrar a vocês. Meu berçalho. Aqui é o berçalho. Tá? É... Eu tirei, olhei. Tem... Já tem... Alguns que estão com raiz. Só que só não quero mexer. Vamos tirar pra vocês verem. Mas eu não quero mexer, não. Porque... Aqui tem uma com raiz. Por aqui. Aqui, ó. Uma raizinha. Tá vendo? Vocês tão vendo? Então, essa aqui, ó. Tem uma aqui que... Essa aqui setou. Então, gente. Vou ficando por aqui. Mandando um grande beijo. Um grande abraço. E que vocês fiquem todos com Deus. E que... Deus derrame o seu sangue sagrado sobre vocês. Protegendo. E livrando vocês de todo o mal. Um grande beijo. Vou falar de novo o nome do meu canal. É Suculindas da Sol. Consagrada a Deus. Aqueles que quiserem se inscrever. Por favor, se inscrevam. E não esqueçam do meu like. Por favor. Porque ajuda o meu canal. Tá? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.